A Vigilância Sanitária apreende 50 quilos de carne estragada que seria vendida ao consumidor. A Dilson de Souza tem todos os detalhes. Fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Camboriú fazem uma apreensão de grande quantidade de carne com um vendedor ambulante. Carne que seria usado como matéria-prima para ser vendida ou revendida a consumidores. Fato que aconteceu no final da tarde de ontem na rua Curitiba, no centro da cidade. Quem traz mais informações sobre esta apreensão é a diretora da Vigilância Sanitária de Camboriú, Josiane Farias. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Adilson? Então, foi isso mesmo que aconteceu, né? Através de uma fiscalização para a liberação do alvará, a fiscal encontrou carne de procedência, né? Sem procedência, aliás. Não estava etiquetado da forma correta, estava armazenado de forma correta também, com mau cheiro. E o dono do micro-ônibus também não soube identificar corretamente a carne. Sabemos que a carne tem tão cuidado todo especial, né? Não pode comercializar carne de qualquer forma, né? Ele chegou a comentar no que seria utilizado esta carne, seria repassada, seria vendida, de que forma? Na verdade, ele já tinha carne pronta também, embalada, pronta, sem etiquetar, sem procedência. Ele falou que ia reutilizar, o que é proibido também, né? A reutilização da carne de assado era para espetinho, Adilson. O famoso espetinho aí que dá tanto trabalho para vigilância sanitária, né? Então, era uma carne que já, provavelmente ele já tinha assado, algumas não, algumas estavam cruas, né? Mas algumas estavam todas misturadas e assadas já. E, portanto, ele falou que ia reutilizar, o que é proibido também. E, devido a essa falta de procedência, dessa irregularidade, a fiscal recolheu a carne, né? E levou para o atento sanitário para dar o descarte correto, porque a carne estava sem procedência nenhuma. Qual é a punição para o dono do veículo, do micro-ônibus e proprietário da carne? Então, ele recebeu uma atuação, né? Ele vai ter que fazer o treinamento de boas práticas para ambulantes, até que nós demos o treinamento aí faz umas duas semanas. Ele vai ter que fazer esse treinamento para saber acondicionar a carne corretamente, como manusear essa carne corretamente, que temperatura que tem que estar, como que tem que embalar. Ele vai ter que fazer esse treinamento com nós, né? E ele não vai receber o alvará sanitário até se regularizar, né? Então, se ele trabalhar irregular e nós encontrarmos novamente, ou ele receber uma denúncia, ele vai receber uma notificação ou um auto de infração, pode ser interditado, né? E ele pode ser impedido de trabalhar, né? Porque as pessoas têm que se conscientizar, né? Que a vigilância sanitária atua cuidando desse tipo, né? Principalmente em cima do alimento, né? Para evitar essa venda de alimento aí que é inadequada, né? E a carne estraga muito rápido. Então, as pessoas têm que se conscientizar que se elas querem trabalhar com carne, peixes, né? Tem que estar na temperatura adequada, tem que estar a embalagem etiquetada, com a data que foi manuseada aquela carne, com a data de compra, né? Devidamente guardado corretamente, armazenado corretamente também, né? Não pode vender de qualquer forma. Há poucos dias também tivemos uma outra situação, só que foi com peixe, né? Na época das tainhas, o pessoal estava também na rua, tentando vender sem qualquer tipo de cuidado, de proteção. Isso mesmo, nós tivemos... Essa foi através de uma denúncia e também através de nós passar com o carro da vigilância e ver que o caminhão estava parado. E eu percebi que o peixe estava na frente do caminhão sem gelo também, né? Estava ali em temperatura ambiente, também não pode, né? O peixe é uma carne que entra em decomposição mais rápido que a carne de boi também, de gado, né? Que é a carne bovina. Então, autuamos também, notificamos, né? Pedimos para ele se regularizar, nós não queremos impedir que a pessoa venda, faça o seu comércio, porém tem que estar regular, né? Se está ali em temperatura ambiente, exposta na rua, né? Passa os carros, levanta poeira, vai poeira naquele alimento, vai sujeira, né? Mais a decomposição de estar fora da temperatura ideal. Então, nós pedimos também a consciência das pessoas para que não comprem alimento dessa forma, porque provavelmente já é um alimento que está em fase de decomposição, já está estragando e não vai fazer bem para a sua saúde, né? Josiane Farias, diretora da Vigilância Sanitária de Camboriú, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho da equipe aí. Muito obrigada, os nossos fiscais estão sempre atentos, são ótimos. E deixar aqui meu abraço para a nossa equipe, né? Para a minha equipe, que realmente eles são uma equipe bem competente e estão sempre atentos, né? Em fazer o trabalho de vigilância, mas principalmente de prevenção. Nós trabalhamos com bastante treinamento, né? Então, eu peço para quem trabalha nessa área, ficar ligado nas páginas do Facebook da Vigilância Sanitária ou na página da Prefeitura, que a gente está sempre divulgando nossos treinamentos, né? É tão importante, né? Para as pessoas se conscientizar e fazer esses treinamentos, é importante. Quem perceber irregularidades na comercialização de alimentos deve entrar em contato com a Vigilância Sanitária. O telefone para denúncias é o 473365-1353. Mas também o de plantão está à disposição para qualquer horário. 99925-2924. Eu sou a Dilson de Souza, falando para a Menina FM, a mais gostosa de ouvir.